Tá no céu Vamos lá mexer E ela dormiu No calor dos seus braços E eu acorrei sem saber Se era um sonho E ao que eu atrás Pensei em te dizer E eu nunca parei Nas suas armadilhas de amor E a minha amor Nas suas armadilhas Perdido o meu tempo A noite inteira E não mandarei Nas suas armadilhas E penso em encontrar Os nossos segredos E eu nunca parei Nas suas armadilhas Perdido o meu tempo A noite inteira E eu nunca parei Minha amor Da sua maneira E eu nunca parei Perdido o meu tempo A noite inteira E eu nunca parei E eu nunca parei Então mandarei Cinza, cinza, cinza E eu nunca parei E eu nunca parei E eu nunca parei Perdido o meu tempo Perdido o meu tempo A noite inteira E eu nunca parei E eu nunca parei Perdido o meu tempo A noite inteira E eu nunca parei A noite inteira E eu nunca parei A noite inteira E eu nunca parei E eu nunca parei Obrigado.